Os Mafia, é o Rony da ZB, é mais de tiro de oitão, bebê Diferente da concorrência, né? Pedro MC É o Miguelzinho, cê sabe né? MC Pau Yugo, o apelão, apelão, copiado, ratão Manda minha pênis, essa fada é o MC Minha tropa, minha tropa, mais de bala, só os pesados na crise Convocamos 10 safadas aqui, uns mais peterroristas Se tentar botar a cara, nós vai te eliminar De um job, fica doida, querendo um MC Minha tropa tá aí, gosta, gosta de adrenalina Convocamos 10 piranha pra sentar nos terroristas Hoje nós tá de 40, amanhã tá de AK Se subir aqui no morro, nós vai te eliminar É pra nessa safada, e bala nesses comédias É pra nessa safada, e bala nesses comédias Senta, senta, quica, quica, em cima da minha peça Senta, senta, quica, quica, em cima da minha peça É pra nessa safada, e bala nesses comédias É pra nessa safada, e bala nesses comédias Senta, senta, quica, quica, em cima da minha peça Senta, senta, quica, quica, em cima da minha peça É pra nessa safada, e bala nesses comédias 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 Senta, 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 quica, quica, em cima da minha peça Senta, senta, quica, quica, em cima da minha peça Senta, senta, quica, quica, em cima da minha peça É pra nessa safada, e bala nesses comédias É pra nessa safada, e bala nesses comédias Senta, senta, quica, quica, em cima da minha peça Senta, senta, quica, quica, em cima da minha peça É pra nessa safada, e bala nesses comédias Média.